Opa! E aí, manos? Como é que vocês estão? Tranquilos? Bom, eu acho que é o seguinte, hoje eu tô trazendo mais um vídeo para o canal e dessa vez a gente vai trazer a segunda missão do Dofus do Cocô, da Ilha de Moon. Bom, agora a gente vai ter que falar com o gentil organizador, que ele tá aqui na frente da Dung do Canibola. Gentil organizador de Canibola, então vamos até lá e vamos nessa. Bom, chegando aqui então no gentil organizador, a gente fala com ele e agora ele vai pedir pra gente derrotar o Canibola fora, então a gente vai ter que passar a Dung, né? Então vamos nessa, vamos usar o molho de chaves aqui e passar a Dung. Lembrando, essa Dung é nível 60, então se você não consegue fazer essas lutas do nível 60, eu recomendo você primeiro conseguir pegar o nível, né, pra continuar as missões. E bom, vamos nessa, né? Terminando a Dung aqui, eu volto com vocês, vamos nessa. Dung aqui, vamos lá e vamos lá e vamos lá e vamos lá. Dung aqui, vamos lá e vamos lá. Dung aqui, vamos lá e vamos lá. Dung aqui, vamos lá e vamos lá. Bom, acabamos de terminar aqui a luta então. A gente fez full sucesso na Dung, não é muito difícil fazer full sucesso nela. A gente vai pegar aqui um sucesso. pegando sucesso a gente vai ter que falar com a Canibola fora, então você não sai da Dung, tem um gentil organizador aqui que ele vai querer falar contigo. Então você vem aqui e fala com a Canibola fora, então você vem aqui e fala com a Canibola fora, interroga ele e tudo mais e agora a gente vai ter que procurar a vovó voodoo, né? Então a gente sai da Dung e vai dois para a esquerda, dois para a esquerda é onde está a vovó voodoo, 31-9, vamos chegar ali na 31-9 e a gente vai ter que falar com a vovó voodoo, né? Que é essa NPC. Então a gente fala que gostaria de receber aí, obter o favor dos espíritos, então a gente fala aqui com ela, permite tudo isso e a gente termina a segunda missão, um indigesto entre os indígenas. Então a gente vai ter que ir em direção ao caminho do crânio agora, né? Então a gente pegou a nova missão aí, que é esqueletos e amuletos. A gente vai ter que falar com o Jack Martell, né? Lá no barco do Chuck. Então eu vou fazer o caminho até o barco do Chuck com vocês e até lá eu volto com vocês. Vamos nessa! Bom, chegando aqui então a gente fala com o Jack Martell e ele vai pedir para a gente derrotar o Chuck, né? Que é a segunda missão aqui, esqueletos e amuletos. Eu vou mandar TP aqui para um amigo que eu achei aqui para a gente fazer as dunks. E, bom, agora eu vou passar aqui com ele e depois eu volto com vocês, assim que a gente derrotar o Chuck, né? Então vamos nessa! Bom, a gente chegou aqui no boss. Eu vou gravar a luta do boss para vocês, da gente passar no calabouço. Lembrando que esse calabouço é nível 90. Então você tem que estar nesse nível para conseguir continuar o do Cocô. Então vamos nessa! Vou pegar aqui a luta e simbora! Um, vamos nessa! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Onde estão esses tripulantes? Bom, vou mostrar aqui pra vocês certinho, bem perto aqui mesmo. Então a gente vai sair aqui, saindo aqui a gente sobe, é bem simples. É, só que eles são um pouco longe, então vou mostrar só eu falando com todos eles e vamos nessa. Bom, aqui tá um dos tripulantes, então a gente fala aqui com ele, pergunta onde ele esteve na noite passada e a gente anota, né? Então vamos pro próximo. Próximo. Que é o Big Bob, a gente pergunta onde ele estava na noite passada, fala aqui, anota e vai embora. Então a gente vai ter que falar com os outros NPCs, um que tá aqui do lado mesmo, que é o Barbuxo. A gente pergunta onde ele estava na noite passada, anota e vai embora, né? E agora a gente vai ter que falar com o próximo tripulante, que ele tá aqui do lado, né? Vamos nessa. Esse é o tripulante, é o degolador, a gente nota que os baús estão vazios e tudo mais, tranquilo. A gente pergunta onde ele estava na noite passada e anota e vai embora. Agora a gente vai ter que verificar o álibi do Big Bob. E onde que a gente vai ter que ir? A gente vai ter que ir em 39. Então vamos lá, né? Chegando lá eu volto com vocês. Bom, acabamos de chegar aqui. A gente fala com o Canibola Neza. Pergunta onde o Big Bob esteve recentemente. E anota e vai embora. Agora a gente vai ter que identificar o ladrão do amuleto. Então vamos nessa, né? Vamos chegar lá. Chegando lá eu volto com vocês. E aí Chegando aqui então, a gente fala com o degolador. Notas que o baú tá vazio, a gente acusa ele de ter mentido a nós, né? Então a gente vai entrar numa luta contra ele. O degolador ele é nível 90. Ele tem 2.200 anos de vida. Então pra alguns pode ser muito difícil essa luta. No meu caso não tá sendo tão difícil assim. Então a gente vai tretar aqui com ele. E bom, a gente matou o degolador. A gente pegou o amuleto da vovó voodoo. Então a gente vai ter que entregar pra ela. Então chegando lá eu volto com vocês. Bom, chegamos aqui então na vovó voodoo. A gente clica nela, mostra o amuleto a ela. E entrega o amuleto a ela, né? Observa que ela fez um ritual e tudo mais. E a gente terminou a penúltima missão, né? Que é esqueletos e amuletos. Então a gente pergunta o que que tem essa raiz e vai em direção à lua, né? Então a gente vai ter que... Um encontro com a lua que é Moon. Esse é o último calabouço aqui que é a árvore de Moon, né? O que que a gente vai ter que fazer? Vai ter que enterrar 5 doses de adubo de Moon ao pé de um totem, né? Esse é o totem que a gente vai ter que fazer isso. E como funciona esse broto? Enterrar o broto a gente já pegou o broto, né? Pode ver que a gente pegou a nova missão. E a gente recebeu um broto de Jin Sengoku, né? Então esse broto a gente já tem. Bom, a gente vai ter que dropar esse adubo, né? Que é a adubo de Moon. E pra dropar esse adubo não são todos os monstros. Pode ver que o Glutornívoro, o Cocolante dá e o Dostrogodo não dá. Então as Dodocas, né? Que o pessoal na verdade chama isso aqui de Dodoca, né? Então as Dodocas não dão. E o Arbrusto dá. Então esses 3 monstros dão. E o Dostrogodo não dá, né? Então a gente vai matar aqui uns Glutornívoros. E vamos ter que dropar 5 desses. Então depois que a gente dropar 5 eu volto com vocês. Bom, pode ver que na primeira luta aqui a gente já dropou 2 adubos de Moon, né? Então é bem rápido. Depois que eu dropar todos eles eu volto com vocês. Coisa rápida. Papum. Bom. Acabei de dropar aqui os 5. Então a gente clica Y aqui. Nesse totem então a gente vai ter que clicar nele. Clicando nele aqui a gente vai ter que ir para a Serva de Moon, né? Lá na frente do Calabouço. Então vamos lá. É bem simples. O problema mesmo é farmar aqui os locais. Então a gente vai ter que ir lá para a frente da Dung. Chegando aqui então. A gente fala aqui com a Serva. E ela vai pedir para a gente derrotar Moon, né? Então eu vou gravar aqui para vocês a última luta de Moon. E vamos nessa, né, manos? Simbora. Então eu vou gravar aqui. 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 Bom, acabamos de terminar aqui a luta do Calabouço Moon. Então terminando Moon a gente clica no Moon aqui. Concorda que você veio plenamente. E oferece a raiz lunar do Jin Sengoku a ele. Não sai da Dung. Não sai da ilha, não sai da Árvore de Moon, não sai da Árvore de Moon, você vai ter que voltar a passar aqui. Então sempre que você for clicar, nunca saia muito rápido. Porque você pode acabar esquecendo de fazer alguma coisa. Então você oferece aqui, adoraria ter um dococô, agradece ele e a gente consegue o sucesso rachar coco, né? Então a gente sai da Dung e a gente pegou o dococô. Então a gente pega o sucesso aqui e a gente conseguiu obter o dococô, né, manos? Então tá aqui ele. Só vou deixar no padrão mesmo. Tá aqui o dococô. Então a gente pegou o dococô, né, mano? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, mano, deixa o like aí e se inscreve no canal. Que é uma forma de agradecimento a mim, né? Por esse vídeo que eu acabei empenhando um bom tempo aqui pra conseguir trazer esse vídeo pra vocês. Então deixa o like aí e se inscreve no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e eu fui!